Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tegames de volta E gurizada vou trazendo um vídeo diferente aqui no canal Quero começar a trazer vídeos de games diferentes Não só gameplays mas trazendo curiosidades e novidades e essas coisas do tipo Então veio trazer daí um vídeo mostrando os vilões do Crash Bandicoot Que vai ser lançado no dia 30 de junho para Playstation 4 Então confiram aí e deixem os comentários que vocês acharam Se vocês querem mais vídeos desse tipo Vou trazer curiosidades e novidades de todos os tipos de games Então é isso aí Confiram o vídeo Um forte abraço a todos E falou! Não é isso aí Tchau, tchau.